O homem foi descendo os degraus do edifício e não deixava pegadas. As escadas tinham um cimento impenetrável e não precisavam ouvir o relato do crime que justificava a sua descida. Caminhou até a saída e foi enfrentando os cumprimentos irônicos dos que ainda subsistiam no meio das pedras que cercavam as decorações do seu nada. Cada degrau que passava fazia apertar o passo do seu andamento. Lamento informar, mas o senhor foi despejado. A voz do homem de negro amarrotado ficava latejando junto aos agudos sons das goteiras. O homem então queria descer até as geleiras do que chamam inferno e não tinha terno nem pulseira nem sentia os pés na hora do seu julgamento. Lamento informar que o nosso amor está acabado. O adeus da companheira havia ficado nos quadros estampado e ele nem os viu antes de descer. No entardecer, chegou ao subsolo do edifício gélido e quis locar vaga na área de serviço do diabo. Ao pedido que vislumbrava um caloroso sim, vieram não com o som rachado. Lamento informar, mas o inferno está lotado. O desprezo infernal ficou no ar paralisado e o homem rebaixado entrou no triste elevador. Arrependido, subiu ao terraço da dor, almejando então o que chamavam de céu. Mas do alto do edifício de Babel veio um som de eco abafado. Lamento informar, mas o céu é limitado. O som do alto ficou nos ouvidos gravado e o homem, já com os pés inchados, voltou ao cubículo do último andar. Era hora do jantar e, encontrando-se quase absolutamente só, pegou o seu mais novo paletó e pôs-se a cear consigo mesmo. E não era ilusão. Eram dois à mesa. Na hora da sobremesa, ao brindar com o outro, a proeza da quase fuga é que percebeu que era ele mesmo quem estava diante de si. Voltou o seu olhar à porta entreaberta e lembrou-se do despejo, da separação, do descaso e da desesperança. E ao retomar o olhar ao homem que era ele mesmo, caído sob o efeito do veneno, lembrou-se da criança e do velho que moravam em sua alma. Então, já quase sem calma no peito, debruçou-se sobre si mesmo e, num choro imundo, descobriu que ali, naquele quarto de fundo, já não havia pouso nem sorte. Chegara atrasado para o último e calado instante da sua morte.